tá com o dedão na frente ali ó batendo com que lindo um dia eu vou vir para andar de cavalo com vocês um vai para o outro sair comer um sai para o outro comer um tchau meu amor ali 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 não parei nada mãe deixa eu falar a gente não pode gravar mãe olha aí de novo ele é muito lindo eu vou te ligar não não se liga eu te falo uma coisa fala o cavalo come e depois ele sai para o outro comer isso aí